O que é isso? Não, não, não! Lucas! O que é isso? Não! Não! Marquei! Marquei! Calma! Calma! Eu vou mostrar pra vocês porque Deus me rejeitou. Ele escreveu! Como que ele escreve isso aqui? Lucas, está na escuta? Está na escuta? Responde! Ei, Lucas! Deixa eu te filmar. Eu vou te filmar, hein? Aí você está, pô. Música 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 Fala galera, eu sou o Lucas Leveiro, começando mais um episódio da série Operações Especiais. Vídeo de hoje aqui, mais uma lenda do folclore brasileiro, a lenda do corpo seco. Muita gente conhece aí o folclore brasileiro, o corpo seco na verdade é um espírito de um homem que foi amaldiçoado, né? Muita gente sabe que ele não foi aceito nem no céu e nem no inferno, por isso se tornou esse ser que ele é hoje. Bom, mas o que vocês têm que saber? Muitas dúvidas sobre o corpo seco. Muita gente diz que o corpo seco é uma criatura e não um espírito, mas não galera. O corpo seco se trata de um espírito, certo? De um homem que cometeu pecados imperdoáveis em vida e ele acabou se tornando esse espírito amaldiçoado. Mas existe uma forma dele se tornar uma criatura que vocês vão entender certinho no decorrer dessa intro aqui. E a gente vai explicar certinho pra vocês tudo o que acontece. Mas vamos lá, galera. Corpo seco, ele se trata do espírito de um homem então que cometeu pecados imperdoáveis em vida e não foi aceito nem no céu e nem no inferno. Então, meio que a terra aqui onde a gente pisa praticamente o rejeita, meio que cospe esse pecador de volta, né? Por isso que ele não é enterrado em cemitérios e sim em mata, ele praticamente é jogado na mata. Porque a terra o joga de volta, se tornando então um corpo seco. Daí vem o nome então, né? Ele vaga pelas florestas, maltratando os animais. Mas o quão ruim ele era quando ele era vivo, ele é ainda pior com essa maldição. Bom, mas vocês vão entender certinho tudo sobre esse caso em específico que a gente tá investigando. Vou tá passando pro Antônio aqui, ele vai explicar certinho pra vocês. Vocês vão entender tudo como nasceu esse caso que a gente vai enfrentar. Antônio, você pode contar pra galera um pouco aí? Bora. Galera, vou pedir pro Yuri aqui, ó. Esse campo vasto aqui, que tá aqui na nossa frente, antigamente, era uma fazenda. Uma fazenda rica em criações. Criações como galinha, pato, vaca, boi, cavalo, entre outras criações tradicionais de fazenda. E essa mata aqui atrás, o dono, depois de uns certos dias, começou a perceber que ela começou a secar do nada. E não era só isso. Nessa mata, era repleto de animais que vinham, por causa da mata, entre outras coisas. Até então, tranquilo. Só que, uns certos dias, esses animais que frequentavam aqui essa mata, começaram a sumir. E os que apareciam, apareciam mortos. Aí a gente começou a deixar todos os moradores da fazenda intrigados, né? Perguntando o que tava acontecendo. Depois que apareciam esses animais mortos, apareceu um macaco. E esse macaco só aparecia no período noturno. Ele só aparecia à noite. Começou a aparecer uma pessoa que era algum animal mesmo da mata, que tava vindo pra fazenda. Só que, ele começou a maltratar os animais. Ele só maltratava. E o dono começou a escutar os animais dele, a criação, gritarem de dor. Então, um certo dia, ele saiu pra ver o que tava acontecendo. Ele se deparou com esse macaco. Quando ele se deparou, ele olhou diretamente pro macaco. E aquele olhar amendrotador deixou o fazendeiro com muito medo. E ele falou que, quando ele olhou fixamente no olho, ele falou que ele viu o próprio demônio naquela criatura. E o problema não é esse daí. Depois desse dia, esse macaco começou a ganhar uma forma. Transmutando. Se transmutando. Só que ninguém sabia o que era, na verdade. Uma certa noite, o fazendeiro acordou. Quando ele foi olhar a criação dele, várias criações estavam mortas. Ele catou a arma dele, ele foi pra cima dessa criatura transmutada. Na hora de atirar, ele não conseguiu. Ele sentiu um medo, um medo tremendo ali, que ele travou. No dia seguinte, quando já era dia, ele reuniu todo mundo, os moradores da fazenda. Falou, ó, tá acontecendo isso, não dá mais pra gente ficar aqui. Uma usina aqui do lado ofereceu um valor no nosso terreno. Vamos vender. Agora, como vocês podem ver, que esse terreno vasto que tá aqui é um canavial. Eles venderam e sumiram. Eles foram, sumiram do mapa, cara. Tudo por causa desse ser que consta aqui nessa mata. Meu Deus, meu Deus. Já aconteceu, já tive vários relatos, cara. Inclusive, já me deparei várias vezes desse tipo de criatura. É um espírito maligno. Possui, né, uma criatura, um animal, na realidade. Esse animal, com o tempo, ele começa a tomar forma. A forma dessa criatura, mais ou menos, como acontece com o chupacabra, né? É um espírito maligno que entra na criatura e, com o tempo, com essa possessão, ele começa a transmutar esse hospedeiro. É mais ou menos o que acontece. Será que pode ser isso que tá acontecendo? Faz bastante sentido, né? Bate bem com a lenda, né? Mas é estranho porque realmente pode ser o próprio chupacabra, né, Lantão? Mas o chupacabra, ele não tem um padrão de vítima? O que eu sei é isso aí mesmo. O chupacabra, ele tem, sim, um padrão de vítima. Ele segue o mesmo padrão dele. No caso, ele faz o quê? Ele drena, mano. Ele suga as cabras. Não só a cabra, mas também os outros animais. Ele drena seu sangue. É a forma que ele faz, entendeu? Só que, igual vocês estavam falando, não bate, mano, com o que tá acontecendo. Esse ser, esse negócio aí que o Marquinhos tava falando, parece que ele gosta de ver a vítima dele sofrer. Igual ele falou, escuta gritos, sabe? Alguma coisa sofrendo mesmo. Parece que ele gosta de ver a vítima sofrer primeiro antes da morte. Por isso que não bate com o chupacabra. E sim com o corpo seco. Porque, igual o Lucas falou, igual você falou, mano. Antigamente, esse homem aí, ele gostava de fazer as pessoas sofrerem também. Ele gostava de ver o sofrimento dos outros. Igual o Lucas falou, ele, após sua morte, em lugar nenhum quis ele. Então, até hoje, ele faz isso. Até hoje, ele vaga fazendo isso. Só que, dessa vez, ele tá muito mais poderoso, certo? Por conta de ser tratado no espírito. E sem falar na sua força. E agora, tá muito maior. Rapaz, então, vamos resumir isso aí que a gente comentou aqui. Se trata, então, do macaco. Começou no macaco, o espírito veio aqui, pra essa parte aqui. Não sei como, mas provavelmente jogaram o corpo aqui. Então, o espírito saiu, porque ele não pode ser meio que a terra cóspia de volta. Ele entrou no macaco, entrou no macaco aí, transmutou. Ele praticamente matou todo, todos, todos os animais dali. Expulsou todo mundo que tava perto dele. O mal tá aqui dentro. O mal habita essa floresta, nesse exato momento. Então, quer dizer, a gente tá se tratando da criatura e não do espírito, né? O espírito tá praticamente dentro da criatura ali. Então, eu acho que agora é a hora da gente ir pra lá e a gente enfrentar isso daí mesmo. Então, mano, eu já ia falar pra você, mano. Eu não sei se é uma boa ideia isso daí. Se a gente for mesmo a fundo dessa lenda, ir atrás, não é bom você ir, mano. Você sabe o que acontece com você toda vez que você vai atrás dele. Ele que não é bom, mano. É possessão, é uma coisa pior que a outra. Então, pra mim, eu tô achando que isso não é uma coisa boa, mano. Ao mesmo tempo, às vezes até eu concordo com você, Liuro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tô ali e eu consigo ajudar, entendeu? Eu acho que eu consigo ajudar e eu consigo fazer... É só um número, tá ligado? Tá lá. Eu acho que, realmente, o conhecimento que a gente tem, a gente entrando lá junto, é muito melhor do que entrar com o desfalque, sem eu, entendeu? O que vocês acham aí, galera? Assim, apesar de eu entender a preocupação do Liuro, eu acho que é o correto ao Lucas V com a gente, cara. Em quatro, a gente tem muito mais chance lá dentro, sabe? Se tratando dessa criatura em si, desse espírito maligno. Então, olha, eu tô sentindo algo bem estranho, Samara. Ah, cara, eu discorde aí, mano. Por que você fala? Ah, como você próprio diz, ô Yuri, de tudo que aconteceu, ainda mais do corpo seco relacionado ao Lucas, cara, eu discorde aí, mano. É, foi o que eu falei, mano. Mas... É, realmente. Eu não queria também estar enfrentando. A gente teria que ter uma carta na manga, vamos dizer assim, né? Vou fazer o seguinte, vou tentar entrar em contato com o Eric aqui, porque ele tinha meio que bolado algumas coisas nesse tempo que ele tava parado, pesquisando ali, sobre um tal ritual ali. Vou ver se ele conseguiu alguma coisa, se ele conseguiu, a gente vai com uma coisa a mais, entendeu? A gente chega lá com uma carta na manga pra poder pegar. É perigoso, mas vamos pra lá, mano. Tipo, sem vinho, é pior ainda, porque vai desfalcar do grupo, velho. Só toma esses quatro. Ah, legal. Ah, com a carta na manga, dá pra pensar, então, agora. Agora... Vê lá, mano, liga lá. Vou ligar, velho. A gente vê o que faz, porque a carta na manga já é um ponto a mais pra nós, mano. Vamos esperar a ligação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, os relatos dizem, mano, que ela ficou seca, mas a gente percebe que, tipo, tá tentando florar, não florar, tá tentando querer crescer de novo, mas não vai, cara. Isso é padrão, sabe? A mata começa a secar, os animais saem, né, pra buscar alimento em outro lugar. E ela já seca já depois, né, mano? Ela já seca direto. Ó, galera, consegui falar com o Eric. Ele passou pra mim um ritual de aprisionamento, né? Pode funcionar aqui hoje. Tipo assim, ele falou que ele pesquisou bastante, seria um ritual pra aprisionar qualquer tipo de espírito, mas teria que ter a localização do túmulo dele. Como aqui na mata tem realmente o túmulo dele, a gente teria que ir lá e fazer o ritual que ele passou pra mim no túmulo dele. Poderia cessar toda essa maldição e voltar a ser uma mata normal aqui. Pô, é só a gente seguir o caminho que a gente vai sempre e ir até a cruz, velho. Segue o caminho, vai até a cruz e já era, mano. Não tem segredo. O caminho a gente já sabe, praticamente decor, velho. Então, mas eu acho, mano, que aquele que a gente encontrou, provavelmente seria apenas uma cruz. Porque você viu que a gente olhou em volta ali, tá morto, mas não... Ele mesmo botou fogo naquilo lá. Você acha que ali não é o túmulo? É, eu tô achando que ali não é. Ele deve estar mais escondido lá pro meio. Ah, mas então, qual que é a turma da gente vir aqui e ir naquele túmulo que não é o túmulo dele? A gente tem que achar um jeito, mano, de achar o túmulo certo. Porque ficar procurando se é o túmulo aquele ali ou não, vai perder tempo, mano. É, e fora também, né, cara, provavelmente ele vai tentar espantar a gente de perto do túmulo dele. Se ele perceber que a gente tá seguindo em direção do túmulo dele, vai começar a manifestação, ele vai querer atacar a gente. É verdade, é verdade, mano. Ô, Oliveira. Vou pôr aí rapidinho, então, um pouco só, para pegar ela. Vai fazer isso aí mesmo, então, né, plano, mas deixa eu ficar lá, já. Ó, deixa eu ver se ficou uma coisa aqui. É, tá aqui. Eu tô pensando, mano, ligar o detector. Eu não sei se ele vai levar a gente pro túmulo da cruz de novo, mano. Olha, eu acredito que vai. Então. A energia é muito forte naquele local lá da última vez que vocês foram? Então, a energia é forte, levou a gente até lá. Só que por que que não é lá o local, o túmulo certo? Isso que é estranho. Mas igual você falou, ele botou fogo lá. Não faz sentido. O túmulo dele não ia destruir o túmulo dele. Não, não ia. Ele tem o resto dele. Então, não faz sentido nenhum, mano. Este é o termômetro infravermelho, utilizado em investigações paranormais para detectar quedas bruscas de temperatura, que podem indicar a presença de entidades sobrenaturais. Ele mede a temperatura à distância com precisão, facilitando a identificação de pontos frios, muitas vezes associados a atividades paranormais. Como esse ser, além de emitir essa energia, mano, ele é um ser muito do mal. Ele vai deixar esse negócio totalmente gelado, mano. Certo. A gente tem dois equipamentos para nos levar até o local certo agora. Deixa eu ir na frente, que vocês, tipo, vão cobrir neu ali, então eu vou tentar dar uma olhada. Mas, faça o embalser primeiro, usa o ME. Certo. Depois, então, se você conseguir alguma coisa, eu uso o aparelho. Quantos graus tá? 26, mostrou isso? É 26, 27... Tá variando isso daí. Entre 26 e 25 graus ali, 26. E o... O Júri indo na frente, que é melhor mesmo... O... Com o ME, pode detectar a presença, mano. É verdade. Aí eu vou ter que achar uma entrada, porque pelo que eu já estou vendo aqui, está muito fechada a mata já. Vamos ver se tem passagem por algum lugar. Ó, eu tenho uma passagem aqui, ó. Ô, Lucas, você lembra mais ou menos o caminho? Vai ter que cacassar. Porque a vez que a gente entrou, a gente entrou ali. Aquele lado lá. Então a gente meio que sabia de decor, né? Como a gente entrou desse lado aqui agora, e eu vi... Vai ficar meio diferente, né? É, então é diferente. Eu vi te comentado pra cá, ó. Não tem que ser pra cá. Vamos dar uma olhada. Esse lugar aqui a gente nunca passou, mano. Opa! Lúvio! Você viu isso? Vi. Foi um pico só? Foi, parece que passou alguma coisa aqui perto, velho. Foi e voltou. Ó. Ó. Entendeu? Parece que está indo e voltando. Olha. Deixa eu ver se acha alguma coisa. Deixa eu ver, deixa que eu vou comer com o aparelho. Olha isso aí, velho. Você está vendo que ele está acusando, como se estivesse alguma coisa aproximando da gente e se afastando? Mas se senti alguma coisa, até agora eu não senti nada ainda. Não. Ó. Está perto. Está forte realmente, hein? Não, senhor. E dois? Não, senhor. E dois pontos. Estou dando pico no terceiro. Então. Pode ser ele aqui já. Ou pode ser que a gente está se aproximando do túmulo, certo? Três. Três. Três, Lucas. Um passe por aqui. Um apco de volta aqui. O apco é esse aqui. Está aqui, hein? Está aqui. Alvo. Seguiu? Ouvi o barulho dele. Calma, calma, calma. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem algo na minha frente aqui. Vai com calma. Calma, calma. E e aí Cuidado, cuidado. Que é isso, velho. Cês viram, velho? Cês viram aqui? Pai! Passou alguma coisa do meu lado. Para cá, velho. Para cá. Não ouvi nada, eu tava aqui até agora Eu acho que eu ouvi só a sombra dele, passou pra cá Passou, ele passou nessa reta, né, só a reta aí, mano Não sei, passou gritando, mano, na minha orelha aqui, velho Então não deu pra ver, eu só vi o vulto, mano, gritando, certeza Ô, Lucas, mas eu só vi escuro, cara, acho que eu ouvi a sombra dele passando Talvez ele passou bem mais perto do Yuri, cara Eu olhei e só vi a sombra Olha, foi por aí, velho, foi na sua reta, mano Cuidado aí, olha em volta Tá muito fechado a mata Caramba, velho Foi nessa reta, ó A gente vai ter que conseguir chegar lá, velho Na cruz, mano Eu vou usar o... Ô, Lucas Ele não transmutou o macaco? Foi Ele não pode ter guardado alguma genética do macaco que tá pesquisando as aves também, cara? Então Talvez tem Talvez algum sentido Porque foi muito rápido que ele passou lá do Yuri Ó, escutei barulho aqui desse lado, viu O barulho aí? Foi Vou tentar passar aí Então, por isso que eu falo pra você Foi dali que eu escutei o barulho Será que dá pra ir, velho? Tá um pouco fechado, mas acho que dá pra ir, não dá? Oi, oi Eu acredito que dá sim Vamos tentando aí Vamos caçar pra onde eu dei o tiro Vai que eu acertei ele Vai pra que lado ele foi? Foi pra cá, ó Vai, vai, vai Dá uma olhada Ô, Marquinhos, procura se tiver alguma passagem Você avisa a gente Tá, acertou Quer ir com ele aí, Lucas? Vai, Marquinhos Não, mas eu tô no seu Ah, mas foi perto que você deu o tiro Será que é isso? Parece que é Ó, tá respingando ainda Lucas Marquinhos Oi O que foi? O que aconteceu ali? Eu acredito que é Olha o cheiro, velho Que tá aqui Olha o cheiro de Mano, muito ruim Achei ele podre Não encosta Não encosta no sangue Vou pegar uma amostra pra gente levar Pra gente fazer o teste Caso a gente não encontre essa criatura A gente pode ter certeza Se era realmente ele ou não aqui Você vai pegar? Você tá com as coisinhas? Sim Vai, fica de olho aí, velho Fica de olho Acertou mesmo Só que tem que ver pra onde ele foi agora Não sei se ele bateu aqui O buraco da bala Acho que não Acho que ele raspou aqui Você tá vendo? Sim Não tem um Partido de impacto Tá fresco o sangue Realmente, eu acertei ele Eu atirei pro rumo, na verdade Acabei acertando ele Guarda isso aí A gente pode usar mais tarde Ouviu mais alguma coisa? E aí? Marquinhos, ouviu mais alguma coisa? Tranquilo Só um caminho aqui Que dá pra gente poder Prosseguir Tá Se ele raspou aqui, olha isso Tá vendo esse caminho? Então, tem que procurar algum caminho Tem vários caminhos que dá pra fazer aqui, cara Que que é o problema? Dá pra ir aí na frente? Vamos, vamos Ô, galera O que foi? O medidor detectou menos 9 graus aqui 9 graus? É, a menos 9 graus a menos Que tava aquela hora lá Ô, louco, louco Mas é lá na frente É lá na frente Deixa eu ir Deixa eu ir Olha lá Olha, dá cobertura aí pra ele Marcou 17 graus aqui, velho 17 graus Eu não senti nada, mano Eu ainda não senti nada Mas normalmente É, ó Ó Tá, ó Tá, ó Eu ouvi alguma coisa, cara Cuidado Eu ouvi e agora tô sentindo também Cuidado, eu tô vendo sua direita, tá? Marcinho, cobre a esquerda dele Tá, fechou Bora, Marc Eu tô indo aqui também Consegue ver alguma coisa? Tá, cara, pra ir? Tá aqui, ó Cobre a esquerda dele, hein Tá Tá, eu tô olhando aqui, ó Eu vou focar nessa reta aqui também, Marcinho Ô, você tem certeza? Você tá cabeça, cara Não quer que a gente vá junto, não? Ok, junta onde? Que esperto, hein, galera? Ô, 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 ô Pera aí Vou falar Você viu alguma coisa? Caiu 10 O quê? Caiu 10 graus Mais 10 graus? 11 Tá caindo, tá caindo, velho 11 graus Eu tô sentindo agora o frio, velho 12 Tá caindo, tá caindo Tem alguma coisa aqui na frente Galera, fique esperto, hein Ah, mano Segue 12 13 Tá caindo, velho Tá caindo já, cara 15 graus, cara 15 graus, cara Tá aqui, velho Tem uma queda de 15 graus aqui Alguma coisa tá aqui Não tô vendo nada, Lucas Não tô vendo nada, cara Só pra nossa direita Aqui também tem um cabuto Escuta, escuta Tá aqui bem, tá aqui bem Não, 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 não Lucas Lucas, o que é isso? Ai, mano Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, cara Ajuda, cara Vai com a tua cobertura Ali, velho Eu falei, mano Lucas, levanta Vai Ô, já falei, cara Eu discordei desse negócio aí, mano Calma, calma Pera aí, não era de brigar, não, cara O que foi, cara? Tá bem? Ai, me puxou muito rápido Vocês viram alguma coisa? Tô falando, cara Ele tá vindo as árvores Só pode Só pode No chão, eu não vi nada, cara Ele tá vindo as árvores Pô, eu não vi nada Você só viu o Lucas caindo só, velho Tem certeza que foi ele mesmo? Ele vem de cima, velho Calma, calma, calma Não gasta Não gasta nada a tua Ó, é o seguinte, mano Eu falei Eu falei que não ia dar certo O Lucas vem aqui Que sempre quando ele vem Alguma coisa acontece Vamos fazer o seguinte É, vamos fazer o seguinte Vamos voltar Aonde a gente veio Vamos sair daqui Vamos deixar o selo lá fora A gente volta nós três Tá, tô começando a contornar mesmo, Lucas É, isso aí, isso aí Não tem, mano, não, mano Vamos sair Vamos sair, Lucas Dá pra ir, mano? Vamos Não Esse tronco não tava aqui, não Aqui, ó Não tava, não Como não? Não tava, mano Então, não veio por aqui Mas não tinha Não, mas não veio daqui, não Não, nem não, Renan Não veio daqui, ó Não, isso aqui tá diferente Não tava isso aqui, não, Yuri Ó, aqui, ó Esse tronco aí daqui também, ó Não tinha É aqui, é aqui mesmo É aqui, ó Pra cá, rapaz Pra cá de onde? Ó, foi aqui Porque a parte que a gente pegou sangue foi aí, cara A parte que a gente pegou sangue é aqui A árvore aqui, ó, na frente Esse tronco caiu daqui, né, ó Ó, gente, calma, calma Você passou pelo tronco, mano É pra cá, ó Faz Vamos pra cá, rapaz Aí foi onde você foi atacado, velho Não é por aí, não É? Não, mano Não sei o que aconteceu, não, mano Não, isso aqui não é a saída nossa, não, mano Pera aí, gente Não faz sentido Cada um tá pensando que a gente fez de um lado Como assim, cara? De orientação, o que? Putz, tá bem, cara? A mata O braço, a cabeça doendo muito A mata A mata mudou Pera aí, pera aí, pera aí A mata mudou, velho A mata mudou Como assim, cara? Na hora do tronco É amaldiçoado aqui, é corpo seco É ele que fez isso Por isso a aparência da mata, então, desse jeito, Marquinhos É ele Ei, ei, ei Vamos atirar, vamos atirar Tá rodo, não atira não, calma Escuta Andando O que é isso, cara? Mila, 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 mila Ei, galera Fica perto Fica, fica perto, fica perto Lucas Lucas, cadê? 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 Lucas Oliveira Lucas, você tá ouvindo? A gente dá um sinal, cara Ei Fala, fala, velho Vai, mano Ei Aí ele gritando Fala, fala Fala com o noivo, vem pra cá, velho Ô, Yuri, não dá pra subir nessa escuridão, cara Ô, Marquinhos, você não tá assistindo a dor aí? Mano, o objetivo vai ser agora resgatar ele, mano Não, agora a gente tem que ir atrás do Lucas Aborta tudo, vamos aí Tem disso aí, velho Assente aí que eu tô enxergando nada Lucas Calma aí, mano, calma aí, velho Ó Não, 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 não É ele, mano Lucas, tenta correr Tenta correr Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Marquinhos Nossa, o que que é isso, cara? Meu olho, meu olho, meu olho Marquinhos, tá bem, cara? Marquinhos, vamos, cara Tá pegando fogo Calma, tá Tá pegando fogo, tá pegando fogo Que que é aquilo ali, cara? Vamos Não vai, mano, não acende Vai ter que ir no escuro, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ô, Lucas Meu Deus Cuidado, hein, galera Cuidado, hein Tá vendo, ó, Yuri Eu não consigo ver nada, cara Eu também tô vendo nada Um fogo um pouquinho dá pra perceber, mas Não dá, velho Yuri, minha voltou, cara Vai, vai, clarinha, clarinha Tá aqui, daqui, daqui Vai na frente Acho que eu vi alguma coisa lá Não, onde? Pô, esse cara não dá pra ver nada, mano Tô ouvindo Vindo, mas não tô vendo nada Lucas Lucas Tá solando Pode Cuidado, cuidado, antes de atirar Vai que é o Lucas, cuidado Lucas, porra, você me dá um sinal, cara Mora Eu não tô vendo saída, cara Eu não tô vendo nada Pra cá, pra cá, pra cá Dá pra sair? Tá pegando fogo em tudo aqui, velho Que isso, velho Ai, onde? Eu não consigo ver nada Ah, meu, 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 meu Não, meu, meu Não, meu, meu Não, meu, meu Para aí Não, onde? Eu não consigo me mexer, velho Nossa, eu tô vendo É ele É ele, eu tenho certeza Tenho certeza que é ele, velho O que é isso? Ei, corpo seco Tá vendo isso? Corpo seco, calmo Que isso? Não Não, marquei, marquei Calma, calma Ei Ah, mas tá bom, levanta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cadê ele? 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 Cara, talvez ele tá lá, tá vendo o conto de fogo? Vai rápido assim, velho Vai, vai Vai Nossa, eu tô, eu tomei um... Eu tomei um tranco, cara Eu vi, vai, passou de tentar atacar ele Vai, velho, vai Vai Meu Deus Bora, velho Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, cara A explosão lá deixou eu Olha tudo Bora, 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 bora Bora que eu tô chegando Tem uma coisa aí, Renato? Ele passou pra aqui, ó Apaga o fogo, apaga o fogo Apaga o fogo Nossa Foi bem na onde que sumiu aqui, ó Onde que as lanternas apagou, não foi? Foi, foi, foi Nossa, foi aqui Foi aqui mesmo, velho Ele tava aqui, mano Isso aqui tava aqui? Isso aqui tava aqui? Isso aqui tava aqui? Cala aí, cala aí pra mim Eu vou mostrar pra vocês Porque Deus me rejeitou Eu vou mostrar pra vocês Porque Deus me rejeitou Eu vou mostrar pra vocês Porque Deus me rejeitou Ele escreveu Como que isso aqui? Ele escreve isso aqui? Pô, deve ter sido o Lucas Será, cara? Eu não sei Eu não sei mesmo Porque ele tá no corpo do Lucas Será que foi ele que escreveu essa mensagem? Será que entrou no corpo do Lucas? Ele tá no corpo do Lucas? Como, velho? Você é louco? Será que ele tá no corpo do Lucas? Olha que possui do ele Não, não, não Ele deixou a mensagem aqui pra... E fugiu, mano Olha, Lucas Lucas, dá um sinal pra gente Ó Você ouviu? Eu ouvi Eu tô vendo uma som Eu tô vendo um vulto ali, ó No fogo, né? Tem alguém no fogo Tem alguém no fogo Vai voltar pra lá, então? Filho, eu não sei o que a gente faz Ali é o túmulo dele mesmo Você viu a cruz? Eu vi a cruz atrás dele Vambora Mas vai ter que voltar, mano Qualquer coisa A gente sai daqui, mano Tem um fogão na cara do Marquim Meu Deus do céu Ó, Lucas Ó, Marquim, depois da gente ver isso, cara Não, vamos, vamos Dá pra prosseguir sim, cara Tá sentindo? Ó, Lucas, tá na escuta? Tá sentindo, cara Porque a gente teve a sensação de... De orientação Que é... Talvez a mata tá mudando No local do túmulo dele Tá mudando junto Lucas, tá na escuta? Tá na escuta? Responde Tá chiando o rádio, velho Eu tô escutando o rádio chiar Então tá chiando quer dizer aqui Meu Deus, gente Mas vamos pra onde? Vai pro fogo mesmo Vai, vai pro fogo mesmo, velho Ó, ele tava ali O túmulo é ali, mano Tenho certeza Ó, então se vê, mano Não atire Porque você viu o que aconteceu Por que esse pedaço também tá limpo? Alguma coisa tava aqui, velho Lucas Ô, Yuri, perceba Um local onde nada cresce, tá vendo? Não cresce, velho Você não pode ser aqui O túmulo dele que eu tô pensando Não é possível, velho Três lugares diferentes Aquela da cruz Que a gente sentiu aquela hora ali Mas, ô, ô, Yuri, vai ser Total sentido, cara Porque começou ali Depois a gente já veio pra cá Achou isso daí Depois achou ele ali, cara Não, não é possível isso aí, mano Ó, Lucas Ó, tá, ó, a bola de fogo Tá vendo aquela bola de fogo? Tem alguém ali na bola de fogo, velho A maior ali, não é? É, tem alguém lá, velho Tem alguém lá? Tem Lucas Ó, vamos subir, viu Ó, Lucas, você tá ouvindo a gente Falando uma coisa, cara A gente não consegue A gente não consegue A gente não fala nada Ai Meu Deus Pera cá, vamos, vamos Meu Deus, cara Que que é isso, cara? Olha o fogo Não tá aqui, não Não tá aqui, não Não tá aqui, não Meu Deus Ó, Lucas, ó, Lucas, Lucas Lucas, ó, Lucas, calma Lucas 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 Não, 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 não Lucas Não Meu Deus Sai de perto, cara Calma, Lucas, é eu Ei Eu? Eu não tenho nada Inclusive, foi ele Sai Sai do corpo dele, seu imundo Sai do corpo dele Sai 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 Lucas, o amor! Não, não, não! Homens e humanos espíritos! Homens satíricas protestas! Homens e custos e fãs adversas! Homens e iguais! Homens e iguais! É você! Manica, exotra! Manica! Lucas, 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 Lucas! Lucas! Escuta! Ele na mata! O Lucas tá aqui! É o Lucas! Eu sei que eu sei! Fala comigo! Pelo amor de Deus! Fala comigo, mano! Fala comigo! Bora, galera! Levanta! Fala comigo! Não vai ter que sair daqui! Lucas, pelo amor de Deus! Lucas, não vai ter que sair! Levanta! Levanta! Ajuda a levantar ele! Boa, Lucas! Vai! Ele ia te matar! Ele ia te matar! Fala! Fala! Gocho! Vai saindo! É! É a gente! Tô vendo sua lanterna! Tô vendo! Tô vendo! Tô moindo! Vem! Vamos! Tô aqui! Tô aqui! Eu tô aqui, velho! Calma! Você tá bem agora! Bora em volta! Gocho! Ele tá na mata! Fica esperto! Eu tenho que ajudar o Marquinhos também, cara! Ele tá foda cego ali! Bora! Caçadores das sombras que vai te caçar! Se nossa equipe pega ela não falha! Aperta o gatilho pra salvar os nós! É tropa CS! Tô não os medo de nada! Aqui na caçada só tem lenda rara! Tudo equipe! Podeção é dobrada! Só tem pitbull! Os moleque de raça! Tamo de combi lendas! Atrás do perigo! Camisa CS! Sagem na cintura! Fomos na mata! Caçamos a bruxa! Passando voado na noiva fantasma! Sentamos o dedo e não ligamos pra nada!